Projetos para os próximos anos, esporte, saúde, educação e também a possibilidade de ser o candidato do PMDB ao governo do Estado. Ao final do primeiro mandato, o prefeito de Joinville, Udo Deller, concede uma entrevista, viu, exclusiva ao Jornal do Meio Dia. Fui até lá, prefeitura, tínhamos uma conversa, acompanhe como foi. A eleição mais importante da sua vida foi com esse grande objetivo que a RIC TV Record se dedicou à cobertura eleitoral desse ano de 2016. E aqui, na maior cidade do Estado, a reeleição do prefeito Udo Deller do PMDB. Nesse encerramento de ano e frente a 2017 que inicia e os desafios que vêm por aí, é o prefeito, nosso convidado, portanto. Muito obrigada pela entrevista desde já, prefeito, por essa oportunidade. E eu começo perguntando da sua experiência, né, são anos como empresário e agora a reeleição como prefeito, hein. O quanto agregou, o quanto veio a somar até como experiência de vida, prefeito? Olá, telespectador, é um prazer muito grande estar aqui para falar um pouco do que se passou ao longo dos nossos quatro anos de governo e do que está por vir nessa próxima gestão. Foi um ano em que o eleitor esteve mais atento, né, as notícias nacionais refletiram muito, até no processo eleitoral, no sentido de cobrar, por exemplo, como o prefeito sempre falou, do prefeito Mãos Limpas, veio justamente para mostrar essa nova política que o eleitor vem pedindo, prefeito? Olha, foi exatamente isso que aconteceu ao longo desses quatro anos, essa nossa busca de ficar distante dos desvios de conduta, ela aconteceu, tanto assim que, nesses quatro anos, nós não tivemos nenhum processo licitatório nosso anulado, nenhuma irregularidade foi apontada, as nossas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, isso nos deu muita tranquilidade, nos permitiu de medidas de redução de gastos, o fizemos já em meados de 2015, para que não tivéssemos nenhuma dificuldade de honrar os nossos salários, que estão em dia e no início do próximo ano isso também deve acontecer, então o eleitor percebeu e compreendeu que nós estávamos conduzindo bem o nosso processo de gestão. Por outro lado, o prefeito Bento, na questão dos salários em dias, a crise também refletiu aqui na nossa cidade, estamos falando agora de um caso recente, foi a questão do hospital infantil, a falta de repassos pelo governo do Estado, e também a questão da segurança pública, que também é algo que deve vir do governo do Estado. O quanto a Prefeitura tentou cobrar e estar à frente, já que não é uma responsabilidade da Prefeitura, né? É bem isso, na educação nós demos um passo muito importante, mas sobretudo na saúde, me recordo, quando chegamos aqui na Prefeitura em 2013, eram 40 remédios em média, que faltavam 230 da atenção básica, que competem o município distribuí-los, e hoje faltam 4 ou 5 medicamentos, portanto, que estão sendo distribuídos com toda a regularidade, o mesmo já não acontece com os da média e alta complexidade que o Estado deve entregar, esses 75 medicamentos, ainda quase a terça parte deles, vez por outra, estão faltando. Agora, por essas cobranças do governo do Estado, e aí, pós-eleição, pós-reeleição no seu caso, prefeito, essa relação com o governo do Estado, até nesse sentido de cobrar, então, ficou estremecida, prefeito? Não, o nosso relacionamento com o governador, ele tem sido amistoso, continua sendo amistoso, nossas cobranças serão fortes, mesmo porque Joinville é a cidade mais importante do Estado, estão aqui acomodados 8,5% da população, quase 14% da economia, e seguramente o governador vai perceber que deve dar uma adição ainda maior para a cidade de Joinville. Prefeito, agora a gente está falando, então, da maior cidade do Estado, do quanto ela é importante, então, em número de eleitores, e a sua reeleição foi expressiva, 55,6% dos votos válidos, em torno de 170 mil votos. Há a possibilidade, ou a sondagem até, de já se falar a um desafio frente ao governo estadual? Olha, nós participamos de uma eleição para cuidar da cidade de Joinville, vamos fazê-lo até o último dia do nosso governo, fazer com que a gente possa honrar os votos que nós recebemos, daremos o melhor, estamos preparados para isso, a nossa proposta de governo para os 4 anos, ela está aí muito bem estudada, e esse é o nosso grande compromisso. Vamos ajudar Joinville, Santa Catarina, enfim, se nós não fizermos, seguramente o país, ele continuará aí passando por essas dificuldades que hoje tanto nos constrangem. Mas já ouviu muita frase, e aí o nosso futuro governador? É, naturalmente as especulações elas existem, mas o nosso compromisso é agora com a cidade de Joinville.